A concentração dos participantes foi diante do Largo da Liberdade em Pato Branco. Sete horas da manhã do domingo, uma hora antes da largada da primeira categoria, a via já estava tomada por eles, com todos os equipamentos de segurança necessários, conforme exige a modalidade. Capacete, luva, calçado apropriado, roupa especial. Cada um aqui com a sua história no ciclismo. Como veteranos no esporte, iniciantes, o importante é participar. No começo você pensa assim, ah, vou participar, só uma atividade física, mas depois você começa a ir nos lugares e é uma emoção isso aqui. Vai se desafiando. Se desafiando, com certeza. Aquele convite dos amigos para um passeio de final de semana que levou muita gente para as competições mais tarde. Com muita gente foi assim. Aqui é um exemplo desses. Eu participava muito de futebol e havia parado de fazer esporte. E aí uns colegas meus me chamaram para participar do ciclismo e sabe que acabei me apaixonando. Então agora estou em todas as provas e tentando conciliar. Encontramos mais de 540 atletas inscritos de 70 cidades de 6 estados brasileiros, além dos países Paraguai e Argentina. Os participantes da categoria pró 75 quilômetros largaram primeiro. Depois as demais, teve a esporte 35 quilômetros, a light 20 quilômetros. O caminho foi todo marcado. Chão, placas indicando o percurso, diversos pontos de apoio com água e alimentação. Acompanhamos parte do percurso no helicóptero, com os apaixonados pelo ciclismo. Aqui de cima tivemos uma noção mais clara e melhor dos percursos, desafiadores que os participantes de todas as categorias estavam percorrendo. Comunidades do interior de Pato Branco foram tomadas por eles, locais íngremes, sem pavimentação. Neste ponto encontramos o seu selvino, que desta vez estava dando apoio ao filho. Eu acompanho o meu filho faz dois anos no pedal, ele participa na pró faz um ano, e estou dando apoio moral e incentivo. Vem esperar nesse ponto aqui. Eu venho aguardar aqui nesse ponto, que é mais ou menos a metade da prova. O percurso é cheio de desafios, mas eles garantem que quanto mais desafiador, mais emocionante fica. Sem dúvidas sim. Aqui na trilha do bugio, o percurso técnico exigiu a habilidade dos atletas. Lugar onde encontrei o narrador de ciclismo. Desafio para ele também, contar tudo para quem acompanhava pelas mídias sociais a prova. As duplas masculinas chegando por aí também. Numeral 103 também a parceria. Olha só, chegando forte. A gente tenta levar as emoções de uma forma diferente para o telespectador, que não veio na prova, para ele sentir que na próxima ele possa vir. O percurso com obstáculos não foi motivo para abandonar ou desistir do primeiro desafio Pato Branco de Motobike 2020. O grande campeão brasileiro, Ricardo Pichai, realizou a prova de 75 quilômetros em menos de três horas. Primeiro lugar aqui em Pato Branco também. Começo do ano, começo da temporada. Então, realmente sofri bastante no final, aqui nos últimos 10 quilômetros. Foi na raça, mas graças a Deus, uma vitória. E muito feliz por estar aqui em Pato Branco, conhecer a cidade. E encerrar com essa linda vitória, nesse grande desafio. Assim, aos poucos, foram chegando os demais participantes. E todos com a sensação de missão, desafio cumprido. Sentimento de superação. Fui bem desafiadora, mas muito bem organizada a prova. Deu para fazer todo o percurso com muito sofrimento? Isso, deu. Teve alguns morros ali que eu tive... Vou confessar que eu tive que empurrar. Faltou perna. A premiação distribuída somou mais de 10 mil reais. Já é a maior prova do sudoeste do Paraná. São 10 mil reais em dinheiro de premiação, mais troféus para todas as categorias. Chareloto, vambora, chareloto. É o dono que está indo. E é o dono que está indo. Continuação. Obrigado.